O que é isso? Dinamite, tirando uma onda e hoje aqui no palco, aqui, do Amarelao, o West Music Hall, Mr. Catra. É nóis, irmão. Vai ter recado pra Dinamite. É isso aí, Mr. Catra. É mais fechando. É isso, tiozinho, Mr. Catra. É nóis, irmão. Eu vou também sou.